E em um estudo inédito realizado por conta da pandemia de covid-19, a Oxfam Internacional advertiu sobre o aumento da fome no planeta à medida que o coronavírus lança milhões de pessoas na extrema pobreza com diversos governos adotando medidas de isolamento radicais. De acordo com dados divulgados ontem, a covid-19 jogou lenha na fogueira de uma crise alimentar que vinha se acirrando nos últimos anos. Pelas estimativas da Oxfam, até o fim de 2020, 12 pessoas poderão morrer diariamente de fome em decorrência dos impactos socioeconômicos da pandemia. Os dados emitem um alerta global e direcionado ao Brasil, que corre o risco de voltar ao mapa da fome. A Oxfam destacou que até mesmo nações desenvolvidas não estão imunes a isso. Ô Fiuza, enquanto eu trazia aqui essas informações, eu me lembrava de algo que você vem dizendo aqui no programa, algo para qual você tem chamado muita atenção, que é a consequência do isolamento social. E agora a própria ONG, a Oxfam, admite essa possibilidade, né Fiuza? A Oxfam vem confirmar uma projeção feita pela FAO, que é o órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Já esse alerta da FAO anterior, aí já tem quase dois meses. E a Oxfam está vindo confirmar o preço humanitário, o preço em vidas dessa medida de isolamento. Agora, Vitor, de isolamento radical. Agora, a gente estaria numa equação mais difícil se após mais de três meses de trancamento variável, mas, enfim, seguindo essa premissa de quanto mais trancado, mais seguro, se a gente estivesse agora com resultados, dizendo, olha, realmente, quanto mais você tranca, menos gente morre de Covid. Só que isso não existe. Só que esse resultado não existe em lugar nenhum. Nem na OMS, nem na tabulação de governo nenhum. Ao contrário, o que a gente está vendo é que o índice de contágio dentro de casa se tornou mais elevado do que por quem circula. Os dados de Nova Iorque são eloquentes sobre isso. A Ana pode, talvez, falar um pouco mais sobre a experiência lá do Andrew Como, que teve até uma postura bastante digna ao apresentar esse drama, que é o drama de qualquer gestor de boa-fé. O que você faz quando esse suposto remédio não dá resultado? E ele não dá resultado por razões muito evidentes. A partir do momento em que você começou a isolar as pessoas de maneira indiscriminada, tipo, fique em casa para todo mundo, o vírus não respeitou esse isolamento. O vírus, desde o início, estava nas casas. Ah, não em todas as casas. Sim, você conhece um caso de uma pessoa idosa que conseguiu se isolar sem sintomas, sem contato com ninguém e permanecer por lá. Ok. Só que como sistema, como sociedade, isso já não deu certo. A não ser que você criasse um bunker e jogasse a sociedade inteira toda lá dentro, achando que o vírus tinha ficado do lado de fora. Fora isso, não tem como, porque os transportes continuaram. Ah, tá, mas são menos pessoas. Mas o vírus não tem essa cerimônia. O vírus, ele se espalha. Quando você vê, ele já chegou. Quando você vê, ele já entrou nos ambientes. E o que a gente viu, né, Vitor, o tempo inteiro na gestão desse enfrentamento da pandemia, foi uma demagogia desenfreada em relação a supostos genocidas, né? Aqueles que defendem algum nível de circulação. Como assim? Olha o que acontece na Suécia. Olha o que acontece na Dinamarca. Ah, são modelos de salvação. Não, mas eles não ficaram em situação pior do que os outros, que fecharam tudo. Eu cito sempre. A experiência da Suécia, muitos nem usaram máscara, inclusive, muitos nem fizeram distanciamento. E eu não estou advogando isso. Eu acho que o distanciamento, sim. À medida que você, bom, até aqui você pode dizer, né, não aglomerar, não ficar próximo, né, naquele nível do espirro, da tosse, etc. Tudo isso é bastante razoável, pelo que se sabe até aqui. A literatura completa não existe. Ela vai existir mais lá para frente. Mas a gente vai seguindo. Agora, na Suécia, e um pouco menos na Dinamarca, e na Alemanha, houve uma política de organização da sociedade, até de auto-organização da sociedade. O Estado, de alguma maneira, chamou a sociedade à responsabilidade. Então, agora, na saída da pandemia, essas sociedades, por exemplo, elas estão muito mais preparadas, porque elas já estão circulando com o distanciamento. Na sua maioria, já tiveram essa experiência. Quantos podem ficar num restaurante? A questão da máscara, onde usa, onde não usa, sem tabu. O Reino Unido, não. O Reino Unido teve mais mortes por milhão do que a Suécia, e começou aberto e depois trancou tudo. Então, a gente, é dramático a gente ver, porque a gente está vendo até hoje, né, você vê o Distrito Federal, está querendo abrir, como tem citado o Zé Maria. É quase que um feeling político ali do governador. A população não viu sentido, a população não aguenta, por vários sentidos. Tem esse sentido do empobrecimento, da fome, da nutrição, tem a depressão, tem suicídio. É perda de vida. Tudo isso é perda de vida. Tudo isso pode ser até morte em vida. E, em outros casos, óbito também. Aí você vê o Distrito Federal tentando abrir, vem a Justiça e manda fechar. E eu pergunto, esse juiz que manda o Distrito Federal fechar, voltar para o lockdown, ele está baseado em que ciência? Ele leu a Oxfam? Ele leu a FAO? Ele não leu nada disso. Ele não está fazendo essa escolha. Ele está seguindo uma premissa mística, que cada vez mais eu digo isso. Isso virou uma propaganda política, um misticismo, de que a humanidade toda trancada em casa era um lugar ético, e as pessoas circulando eram as pessoas irresponsáveis, sacanas, que não pensam no outro, que não têm empatia, etc. Essas premissas ruíram. Não existe essa certeza. A única certeza que existe é os grupos de risco, os vulneráveis, não podem circular. Quanto mais as sociedades conseguirem proteger esses grupos, menos mortos vai ter. Agora, você mandar todo mundo para casa, você impedir todo mundo de trabalhar, fingindo que o governo, o grande pai, vai dar auxílio emergencial para todo mundo, é falso. Está aí agora a Oxfam, que é uma entidade tradicional, respeitada, trazendo essa tragédia. Além de não ser eficaz no enfrentamento da pandemia, do coronavírus, o lockdown total é desastroso para as pessoas que vão morrer de fome. Fala, Zé. Olha, o Filsa tem toda a razão. A Oxfam tem como falar, tem uma larga experiência. Ela foi fundada lá em 1940, e tradicionalmente atende as pessoas vítimas de catástrofes e tal, é humanitário, e não tem formação de direita, não. Não é uma história de direita, não. Aqui no Brasil, por exemplo, ela faz denúncias constantes de que o Brasil é um país que está nos primeiros lugares do mundo em desigualdade, ou seja, onde os mais ricos são muito mais ricos do que os mais pobres. Ela fala lá, de uma porcentagem lá, de que 1% dos mais ricos ganham mais do que 50% dos mais pobres no Brasil. Quer dizer, 1% só dos mais ricos ganham mais do que metade dos mais pobres. Então, é essa a Oxfam. E ela veio falar uma realidade da qual todo mundo já está ciente. Eu aprendi aqui, Ana, com o ministro Paulo Guedes o seguinte, quem disser alguma coisa sobre o pós-pandemia está mentindo. Isso porque ninguém sabe, ninguém sabe o que vai acontecer, inclusive na economia. Nem quando é esse o depois da pandemia, ninguém sabe também o que vai acontecer. Pode ser que a economia se deslanche logo depois. Pode ser que empaque ou até caia. Então, é muito difícil fazer essa previsão. Mas uma coisa, com certeza, não precisa ser técnico. O Data Zé Maria já indica, os mais pobres estão sofrendo e sofrendo muito. E nesta pandemia, quem mais sofre é quem não tem reservas de dinheiro que todo mundo está perdendo. A não ser funcionário público, que esse ser especial que veio de outro planeta que não sofre as intempéries da vida, todo mundo caiu de renda. Todo mundo caiu de renda. E a maioria está ameaçada de demissão. E a coisa na economia, ela vai pressionando. Quem perde renda, lava o próprio carro, aí desemprego mais pobre que vive de lavar carro. Dispensa a empregada e cuida da própria casa. Essas coisas vão pressionando para baixo. isso ficou muito claro. É por isso que se falou e que o presidente Bolsonaro defendeu uma estratégia racional para enfrentar a pandemia. E aí vieram dizendo que o presidente, ah, vamos morrer todo mundo, que a economia... Não é isso. A ideia é ter racionalidade. A ideia é administrar a vida econômica com a poupar vidas. É possível fazer isso. E aí inventaram essa história de prender todo mundo. E agora? Quando soltar, vai ter um novo susto. Está acontecendo aqui em Brasília. Abriram vários setores, aumentou de novo. E agora, hoje, houve um fechamento com base na justiça. E aí o que aconteceu com relação ao fechamento? Ninguém sabe quem controla nada e nem coordena nada. Não há uma liderança nacional porque o Supremo disse que o município e o Estado é que cuidam de um assunto tão sério. Tinha que ser uma orientação nacional coordenando linhas e é evidente a sintonia fina ficando nos municípios. Portanto, é preciso uma organização como a Oxfam, que é séria, antiga, que não é de direita, virar público e dizer, olha, eles têm razão. A economia em dificuldade mata. É só ver a grande depressão, né, Ana? Matou muita gente de fome e humilhou muita gente.